E falando agora de eleições, você que tem o título de eleitor já conferiu se ele está em dia. Muitos deixam para cima da hora para regularizar a sua situação diante da justiça eleitoral. E o prazo neste ano de eleições já está acabando. Termina no dia 4 de maio deste ano o prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento. Isto porque a solicitação deve ser feita até 151 dias antes da votação que acontece em outubro, como estabelece o calendário eleitoral. Quem está com o título cancelado por ter deixado de votar no último pleito também tem esta data para regularizar a situação. Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais que vão definir os novos prefeitos e vereadores está marcada para o dia 2 de outubro e nas cidades em que houver segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. No Brasil, o voto é facultativo para analfabetos, jovens de 16 a 18 anos de idade e idosos com mais de 70 anos. Quem não comparece ao colégio eleitoral pode ter o título cancelado e perder direitos como cidadão. Para tirar o novo título, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Quem completar 16 anos até a data do primeiro turno pode requerer o documento, mas não é obrigado. Homens com mais de 18 anos também devem levar o certificado de quitação do serviço militar. Quem tem título, mas mudou de cidade ou estado e quer pedir a transferência do domicílio eleitoral deve levar o título, um documento com foto e um comprovante de residência. É necessário residir no novo domicílio há pelo menos três meses. O prazo também vale para o eleitor que mudou de residência dentro do próprio município, já que o local de votação poderá ser alterado. Quem deseja regularizar a situação perante a justiça eleitoral deve comparecer ao cartório mais próximo de casa, munido de documento oficial com foto e comprovante de residência. Além disso, é preciso pagar a multa por turno que deixou de votar.